Viaja em Autogeiro, parte 4 Uma nuvem no deserto, em céu aperto Histórias de amor, tradição, traição Confissões, confusões, relações, tudo em vão É tempo a luta devagar Desabafar, abrir o peito e arrebentar Faminto de festejos Sedento de desejos do futuro que eu te vejo O negro como a noite, visão fechada Uma jovem toda que confronta O medo na calçada e nada irá mudar É a altura de parar de pensar e avançar Estou a pensar? Estou a pensar? E tu é que até percebeste? A vez que estou a levar 3 timbalões Era-te que isto é nada antes de tu carregares 3 timbalões no qual 2 são poeta grandes Se ainda tivesse a levar 3 timbalões Se ainda tivesse a levar 3 timbalões Estavas a levar 2 tarolas, mas afetificava 2 tarolas não, 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 os tarolas são bem maiores que as tarolas Não, mas é o que eu estou a dizer Como tens 3 peças Ou são 2 timbalões ou são 3 timbalões Aliás tens 4 peças Só tens 3 timbalões e uma tarola Se não fosse a serra, não 2 tarolas e destes timbalões Se são 4 peças, não é? Caga nisso, não estás muito mal Tranquilo Estás vindo? Tens alguma coisa, Zé? Só quero ouvir a tua voz Tá boa da grande Tá boa da grande, Zé? Ela Assim, tipo Tu estás assim Se agora chegasse ao pé e fizesse assim Morrias Achas? Partias o pé? Gaste-me a t-shirt de Zé Staff Staff frio, veste um casaco Staff gril Vamos lá A tradição Morre mais Não venho, nem tenho Nada mais para vender nem para oferecer René do seteio Baixas causadas, prometas atrasadas Procuro e perco As vitórias morais Amor encontro Conquisto Resisto Nunca desisto Impressado Leal derrotação Mas sempre pronto Agora o sol já se pôs O que era claro do trepô E o céu fechou Divórcio da interna Promessa Aliança perdida Mais um amor que cessa Ao longe do túnel Uma saída Para a avenida Garra e caída Mais um veneno Uma pesticida Vírus que valida E mata a vida Diz uma cena É heterossexual para a câmara Uma cena heterossexual Diz lá Sou gay F*** Me quebra-se querido Obrigado Vai Última I Boca O destino melhor, só fez o estagnar O destino melhor, é desculpa o estagnar É desculpa o estúdio O destino melhor, 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 é desculpa o estúdio Isso faz gelado não ter E deixa todos osamentos Make some fucking noise, man Make some fucking noise Man, you can't do much better than that Make some motherfucking noise Agora falas em português